Temos como vencer essa crise. Vai ter o novo reajudo de combustível? Certamente teremos. Por que eu vou negar isso daí? Estão buscando solução. Um auxílio de R$ 400 para caminhoneiros, que vai estar abaixo de R$ 4 bilhões por ano, dentro do orçamento. Aí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, o pessoal do mercado, você prejudicar também.